Juntos, logo mais, tem bola rolando, o clima tá bom, quero ver! Meu nome é Guga Vilani, ao meu lado, Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar com você todas as emoções do jogo. Linda atmosfera no estádio pro jogo, Caio! Vilani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Opa, falta nele, chegou pesado, logo de cara começou animado. Bola cruzada, tem gente! Vem com o time no ataque. Olha só o desempate! Cortou, pressão, ataque! Recupera a posse! A bola gira aqui no gramado de bem-pé, eles tocam com paciência. Bom desarme na defesa, sem falta. A arquibancada se anima com esse escandeio. É o primeiro do time. A bola parada é sempre perigosa. Olha o arrastão sendo formado e a marcação alta. Vão subindo. Continua o cachimbo, caiu, perdeu a posse. O corte é bom. Não marcou a falta, deu uma lei da vantagem. Segue o jogo. Bilbi. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Tentou cruzar, para na marcação. Saiu o escandeio. Testa para fora, passa perto do gol, caiu. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Eles vêm para o ataque, descendo a ladeira. Para desempatar, atenção. Pega o goleiro, está viva. Mano, na boca do gol. Corta contra a própria linha de fundo, é escanteio. Bateu o escanteio, escanteio curto. Tem arremesso no setor ofensivo. Posição boa para cruzar. Chegou, limpo no desarme. Toque pela lateral. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. É uma bola de presente. Fica com a defesa. Bola interceptada. Antecipou muito bem, fez o corte. Arremesso no ataque. Dá para cruzar dali. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Recupera a posse da bola. Manda a bola para trás. Segura a porta, segura o espaço. Quem está ali pelo lado. Bom corte, a jogada era boa. O time toca bem na bola. Vai mantendo a posse. Corta a zaga. Mata o ataque. Para fazer desempatar. Se estica o valeiro que defende. Que defesa. Sensacional. Elasticidade pura. Alexander. Bola retomada por ali. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Está aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Toro. Oh! E aí E aí Autorizam o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Alexander. Dá o passe aberto. A defesa fechada, faz o couro, não tem outro jeito, por isso eles tocam para achar o espaço. Bola tocada, mais um bom passe dele hoje. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Olha a chance do contra-ataque. O contra-ataque avança. O contra-ataque era bom. Bobiol perdeu, ficou sem a bola. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio, chance para desempatar o jogo. Bate, manda para a área. Cochilou, cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Entregou a paçoca no lance. Dali pode até cruzar. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Cortou, pressão, ataque. Que chance para desempatar. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Os números na posse de bola refletem bem o jogo, Vilani. É um jogo bastante igual, de muita marcação. Tanto que a gente teve poucas finalizações. Finalizações. Agora é ver quem sai da zona de conforto para tentar abrir o placar. Leticosa. Bola recuperada. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Ainda no contra-ataque. Chegada providencial na área. Continua avançando. Chegada e tira. Numa boa. Bilbei. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções para a passa. Eles vão de bem perto. Falta no lance. Deu a vantagem. É falta e vai levar o perigo. O goleirão tem que arrumar bem essa barreira. A falta é perigosíssima. E ele vai bater direto para o gol. A defesa corta o cruzamento. Manda para longe. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. Devolve a bola para eles. Ótima enfiada de bola. No travessão. Está limpa na área. Milani, a bola na trave foi só para fazer todo mundo levantar da cadeira. Achando que o gol de desempate tinha saído agora. Pode fazer para desempatar. Pega o goleiro. A bola sai. Teremos esse campeão. Bateu curto por ali mesmo. Toca a bola de pé em pé com paciência. Dá a bola de graça. A marcação vai pressionando na saída para o jogo. Olha só. A marcação estava ligada. Esperta, corta o passe. Segura a bola, sem perigo. O cruzamento pegou nas pontas do goleiro. Está passando bem demais hoje. Mais um na conta dele. O árbitro já olhou para o Renogio. Eles tentam a vitória no último ataque. Entrada com falta, o árbitro não para, dá vantagem. Que bola enfiada. A bola de olho deu o bote. Descente se picorta. Intercepta a marcação. Bola difícil. Ele vai ganhando o metros. Vai ganhando o campo. Bola cruzada. Quem é que chega? Vão encaixando contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Deu. Boa bola, bola, bola para correr. Está clara por ali. O jogo está quase acabando. Deve vir cruzamento em busca do gol da vitória. Chega bem, Gazaga. É esse que tem que estacionar para o jogo. Pode ser a mais decisiva. Tentativa de cobrança curta. E o melhor jogado intercepta o passe. Mandou por cima. Quero ver. Para fazer e desempatar. Gol! Apita o árbitro. Fim de jogo. Dia de alívio. Será que agora vai, Caio? Tomara que seja. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto